E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a colheita do meu rabanete porque eu preciso liberar espaço pra plantar. Tem outras coisas aqui pra plantar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou colher uns rabanetes porque tô sem nada aqui pra fazer salada e como a gente planta a gente faz o que? Usa o que tem na horta. E tem coisa melhor que isso? Não tem, gente. Então, eu plantei dois tipos de rabanetes aqui. Um é um flamboyant e o outro é o cherry belly. Eu já plantei ele aqui no canal, já colhi e mostrei pra vocês. Ó, vou colher aqui. Olha só, flamboyant como ficou. Não ficou grandão, mas... vamos lá. Vamos em outro. Outro flamboyant. Esse daqui parece que ficou mais gordinho. Esse eu acho que é o cherry belly. vamos ver. Ixi! Vamos lá. Outro flamboyant. Olha que loucura. Mio também. Ai, aí sim, hein. Ele é assim pequenininho mesmo, esse cherry. Flamboyant. Flamboyant. Ai, esse daqui acho que tá bonitão, hein. Olha o meu cherry belly. Que coisa mais linda. Ai, gente, é tão bom isso. É tão bom, tão bom. Façam. Façam. Façam em casa com seus filhos. Olha o tamanho da minha floreira. Olha o tanto que deu pra plantar. Ó, mais um. Dá pra comer, viu, gente? Só lavar bonitinho e dá pra comer. Outro flamboyant. Esse daqui eu acho que é um flamboyant também, eu acho. É, flamboyant. E outro flamboyant. Eu já colhi aqui no canal. Quer dizer, já colhi aqui. E postei lá no Instagram. Mostrei até a saladinha que eu fiz. Essa daqui é uma couve. Uma couve... Ai, gente, couve galega. Eu plantei aqui. E aqui embaixo tem salsinha, ó. Eu plantei mais umas sementes ali. E tinha essa daqui. Ó o meu morango também. Tem um videozinho lá no canal. No feed. Eu postei. É... Ó uma aranha. Eu postei no feed colhendo os moranguinhos. Deram uns moranguinhos. Ó o meu coentro. Eu não sei porque ele tá vermelho. Se você souber, me fala aqui. Eu coloquei bastante água de banana. Não sei se é por isso. Gente, olha a grossura do meu alho francês no vaso. Aqui é outra couve galega. Já colhi também espinafre duas vezes. Agora as folhas estão menores. Mas se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver. Fiz duas colheitas assim com folhas enormes. Enormes. E é isso aí, gente. Essa foi a minha colheita de... Rabanete. Olha só. Vai dar pra comer agora no almoço. E talvez até na janta também. Esse redondinho é o Sherry Belly. Esse compridinho é o Flamboyant. Vou passar agora. Aproveitar que eu desocupei ali. Eu tenho cebolas aqui pra passar. Amor perfeito. Tem essas couves aqui que eu... Muito caridosa. Meu bondoso coração. Deixou pra minhas filhas. Olha minhas filhas, gente. É engraçado. Uma encosta na outra. Deixa eu balançar. Uma encosta na outra e elas se estranham. E... Essa outra aqui também deu, ó. Daqui é couve. Couve galega. Eu fiquei com dó de tirar elas daqui. Então, eu deixei pra elas. e quando elas estiverem maiores eu vou arrumar um lugarzinho pra pôr elas pra virarem borboletas. Já mostrei lá no Instagram também. É... Passei pepinos pra cá. Aqui são rúculas. Ah, tem um... Tem um aqui também. Ó. Já tava... Já vi esquecendo. Já tava esquecendo. Mais um. E, gente... Não sei se vocês vão lembrar desses meus brócolis. Olha que coisa mais linda que está nascendo. No vaso, gente. No vaso. Aqui nasceram algumas lagartinhas também, ó. Algumas não. Várias. É... Já já eu vou tirar elas daqui antes que elas se espalhem. Aqui também tem algumas, ó. Já já eu vou tirar elas daqui e passar elas pra outros lugares. Não mato mais lagarta, tá, gente? Vai lá no Instagram que vocês vão entender por quê. Porque, imagina, ó. Cada lagarta dessa daqui, ó. É uma possível borboleta. A gente acha linda a borboleta, né? Mas sai todo mundo matando lagarta igual doido. E se a gente gosta de borboleta, a gente não tem que matar lagarta, né? Não mato mais lagarta, sabe? É igual abelha. Eu aprendi a conviver com elas. Então a gente tem que ser assim, ó. Amantes da natureza. Tem espaço pra todos. Se é algum inseto que prejudica a horta. Vamos dar um jeito de eliminar, né? De alguma forma. Menos, sei lá, menos agressivo. Sei lá, que nem, ó. As lagartas, eu deixei esses daqui pra elas. Como eu tenho aqueles ali, eu deixei aqueles ali. E acho que tem espaço pra todo mundo, né? A gente não precisa sair matando tudo, assim, adoidado, sabe? E então essa daqui foi a minha colheita de rabanetes. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou lavar lá, que as crianças já estão esperando pra almoçar. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Dá um joia, gente. Não cai o dedo deixar um joia. Então dá um joia aí pra gente. Falta pouco pra os 100 mil inscritos. E eu quero a minha plaquinha, né? Quem não quer a plaquinha? Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, minha plaquinha. Então tá bom, gente. É isso e até a próxima. Fui! E aí Eu vou pôr aqui, ó, minha plaquinha. Eu vou pôr aqui, ó, minha plaquinha. E aí Eu vou pôr aqui, ó, minha plaquinha. 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 A CIDADE NO BRASIL